Olá, minha gente, é eu aqui de novo pra contar mais um caso. Olha, na fazenda de papai aconteceram a coisa, rapaz. Papai tinha um touro garanhão que não deixava uma vaquinha nova assim. Ele, grau, tira uma lasquinha. Certa vez, uma das vaquinhas, das vacas vizinhas, ficou com a vontade danada de ter um caso de amor com o nosso cujo touro garanhão. Pra desespero da vaquinha regateira e fogosa, tinha uma cerca de arame farpado que separava os dois pastos. E a vaquinha começou a se insinuar, rapaz. Olha eu aqui, touro, bonitinha, gostosinha, esperando um garanhão que nem você. E o touro respondia, hum, mas você é bonitona mesmo, né? Toda maiadona. Mas como é que eu vou fazer pra eu sartar aí pra esse outro lado? Você não tá vendo que tem uma cerca de arame farpado? Que separa os dois pastos, você é doida, é? Aí fica difícil, minha filha. Ela é muito harta. E a vaquinha insistindo. Ah, mas dá um jeito, uai. Você não é o bom dos pastos? Você não é o garanhão? Você não é o bonitão? Você não é o gostosão? Ô, touro, eu tô no fogo que não me aguento mais. Vamos lá, touro. Cria coragem. Pula essa dita, acerca isso. E toca, requebra as cadeiras. Toque, 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 toque. O touro já no ponto de bala. Não aguentando mais de vontade. Rapaz, se afasta assim umas trezentas léguas. Vai pegar velocidade. E... Tum, 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 tum. Pula a dita, acerca. Pouco tempo se passa. O touro, a vaca vê que o touro tá ali amuado, desenchavido. Aí a vaca diz, ô, meu touro garanhão. Você faz esse grande sacrifício. Pula essa cerca e fica aí amuado. Amuado. Aí o touro lá, calado, rapaz. Aí a vaca se retou. Diz, ô, esse menino, pelo amor de Deus. Me diga, como é seu nome? Aí o touro diz, ô, meu nome é Bagulino. Mas pode me chamar de Lino. Porque os bagos ficou de pendurado na mardita cerca, sou. Ha, 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 ha.